Irmão confirma que Daniel Mastral disparou contra a sua própria cabeça e foi no meio de uma avenida. Então, atualizando aqui, gente, essa história muito triste para vocês, em que nós ficamos sabendo que o Daniel Mastral possivelmente poderia ter tirado a sua própria vida, o irmão dele sim confirmou que ele realmente fez isso, mas que não foi, ele não foi encontrado, gente, na casa dele, e como eu disse antes que a página Fustigo Gospel havia dito, a página Fustigo Gospel refez uma matéria, é agora falando a versão do irmão dele. E de acordo com o post do seu irmão, Mastral teria tirado a própria vida com o Ti, usando a sua própria ar. E isso aconteceu em uma via pública da Avenida Aquário, na aldeia da Serra, próximo ali aonde ele mora. Daniel tinha 57 anos e ele era muito conhecido por sua trajetória de transformação, passando de uma vida de satanismo para se tornar o líder no cristianismo evangélico. Muita gente conhecia ele, gente. Ele era autor de mais de 30 livros. Inclusive, o Daniel Mastral, há oito dias atrás, fez um vídeo, gente, muito estranho, muito suspeito, onde ele disse que ele estava sendo ameaçado. Isso mesmo. Acho que por conta das coisas que ele falava. E ele disse que mesmo sofrendo essas ameá, ele não iria parar de falar aquilo que ele tinha que falar. E as pessoas estão achando muito estranho ele ter tirado a sua própria vida, já que há oito dias atrás ele disse que estava passando por essa situação. Como que ele mesmo tirou a própria vida dele? Esse é o questionamento de muitos internautas. E eu quero saber qual a sua opinião. O que será que aconteceu com o Daniel Mastral, gente? Muito triste esse fim que aconteceu com ele.